De olho no mundo, de novo com vocês e agradecendo a hospitalidade de estarmos juntos, compartilhando de coração, palavra e pensamento, verdade, justiça e lucidez. Como eu disse, estaríamos aqui falando sobre o respeito às diferenças. Agradecendo a todos que escreveram e sobre as diferenças, eu aprendi desde cedo a ter que raciocinar, a observar, mesmo porque a gente só aprende desta forma e até com os erros se aprende, é só não repeti-los. O que mais eu hoje venho a dizer para você é que você não faça nenhuma atitude hipócrita. O que é hipocrisia? É dizer e não fazer. Respeito às diferenças. Nossa, como eu tenho ouvido esta frase. Ela já é objeto de lei. E eu pergunto, quem respeita realmente as diferenças? Se eu olhar na história, nem na mitologia. Eu olho hoje e vejo todo mundo falando, mas aproveitando isto para fazer uma guerra de grupos. Gente, será que temos que traduzir mais especificamente o que é respeito às diferenças? O outro pode ser e fazer o que ele quiser, desde que ele não ultrapasse o limite do meu espaço. Ele vai responder pelas ações dele. Não sou eu que tenho que fazer isto. E eu vou responder pelas minhas. Eu aprendi isso cedo e observando. Um dos meus avós foi a Segunda Guerra. Ele era de cavalaria. E pequena ainda, eu ouvia o contraponto da personalidade do meu avô. Ele era comunista, de cavalaria, amigo de Luiz Carlos Prestes e amigo de Alziro Zaru. Eu tive que ficar observando e aprendendo as diferenças daquele homem real. O que é um homem real? O que ele sentia, o que ele coadunava, que era bom, ou que, na verdade, ele achava de verdade para ele, ele ali convivia. Eu me lembro desse meu copinho com água. que havia o copinho d'água do Alziro Zaru, os mais antigos lembram disso. E hoje, tantas outras religiões assim o fazem. Acabei de ver um rito na televisão brasileira, mesmo estando aqui fora, a gente acessa a internet, a qual havia o rito do copo d'água, pedindo que se tomasse esse copo d'água. Só gostaria de dizer às demais religiões que não esqueçam de respeitar as outras, porque isso é um rito muito antigo, além de matar a minha sede. O respeito às diferenças se faz no casal, começando de uma forma mais de convivência de duas pessoas, respeitar as diferenças. Depois, na família. Uma família não é igual. Por esse lado do meu avô, eu tinha onze tios. cada um de uma religião e de uma filosofia diferente. Por isso eu disse no programa passado, eu vivo aprendendo e observando e procurando não repetir erros. porque errar é humano, mas repetir erro é burrice mesmo. Respeitando as diferenças. Você já aprendeu isso com o seu companheiro? Você já aprendeu isso com a sua família? Você já aprendeu isso no seu setor de trabalho? Eu disse um dia desse para a minha filha. Filha, se todo mundo pensar como você, você não vai precisar ensinar a ninguém nem ter quem trabalhe para você. Você terá que ensinar para que essas pessoas correspondam à sua expectativa. E com paciência e respeitando as diferenças. Aí vem a personalidade. Aí vem para quem conhece o psiquismo de cada um, as vidas de cada um, a personalidade e os orixás. Que lá vem a diferença. Poxa, mas eu não sou da religião astral, não gosto dessas coisas de orixás e guias. Respeite a diferença. Você pode chamar de pedacinho do eu? Você pode chamar de psiquismo? Você pode chamar de herança genética? Você pode chamar de vidas? Você pode chamar do que você quiser? Mas terá que respeitar as diferenças. Depois, nós ainda temos a problemática das raças, das religiões. Aí nós vamos para fora. Saímos do nosso trabalho. Ainda temos as raças, as religiões. Veja, até hoje, eu fico aberrada ainda de ver atitudes que não mudaram. O tempo passou. Será que passou para todo mundo? Se não existissem vidas e o nosso psiquismo não estivesse arraigado desse passado, por que andamos tão pouco? Se você olhar a história, é sempre assim. Uma religião não aceita a outra, é o poder com a religião. Ora, você encontra pessoas boas em ambos os lados, religião e poder. Ora, elas se associam para um objetivo de poder e domínio. Daqui a pouco, entre elas, eles brigam. Você vai na mitologia, e a mesma coisa. Irmãos brigando com irmãos, você vai. Na Bíblia está lá. Abel mata Caim, e assim vai. E é muita confusão, porque não se respeita as diferenças. E cada um quer sempre o lugar do outro. Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço no plano físico da existência. E para você ocupar aquilo, você vai começar a ter atrocidades. Então, essa falta de respeito às diferenças, vamos até falar o caso que nós estamos vendo de invasões de países no mundo. Eu não sei. Eu sou um ser pensante, isso eu tenho certeza. Não sou Deus para julgar ninguém. Mas também sou uma pessoa lúcida, isso eu tenho certeza. Muitas vezes se critica países por hábitos e costumes. Mas você tem que respeitar as diferenças. Se você vai para um país, você tem que respeitar as leis daquele país. Ah, mas acontece que no meu país não é assim. Então, volta para o seu país. Ninguém respeita as diferenças. Eu vou criticar porque usa-se burca. Bom, se for no Brasil, vai ter problemas. Nos Estados Unidos, está tendo problemas. mas se é no país a qual é esta lei, você só tem uma saída. Se não quer usar, vai ter que sair dele. Ou então, o povo daquele lugar é que terá que fazer as suas transformações. O grande problema com respeito às diferenças é quando alguém que não faz parte daquele meio quer, na verdade, desrespeitar essas diferenças. Os problemas kármicos são grandes. Ninguém é Deus para julgar aquele país ou aquela nação. Mas aqueles que pertencem àquela célula, aqueles que pertencem àquele átomo chamado país X ou Y, os que ali habitam é que têm o direito de resolver as suas questões. As questões da minha família resolvo eu. as questões da sua família resolva você. As questões minha com o meu marido resolvo eu. As questões suas com o seu marido resolva os dois. Nós resolveremos. não vai ser o vizinho que vai entrar na minha casa para resolver as minhas questões familiares ou conjugais. Pois bem, se você pegar o micro, que é a sua família, o seu casal, a sua rua e o seu vizinho e levar isto para um grande país, veja se não é a mesma coisa. é o macro e o micro. É um grupo pequeno ou um grupo grande. Tudo repercute igual. Isso ali se aplica à lei da repercussão, vai se aplicar à lei de causa e efeito e vai se aplicar o respeito às diferenças. Que frase bonita que ninguém faz. Se houvesse respeito às diferenças, ninguém implicaria na verdade com a religião, com a filosofia do outro, com a forma de vestir do outro. Por exemplo, aqui eu estou em Montreal. Em Montreal, em Paris, em muitos países da Europa, vestir vermelho com preto elegantérrimo. Mas no Brasil, eu andar de vermelho e preto, no mínimo, vão me chamar de pombagira. Preconceito. Não respeitando e não observando as diferenças de cultura. Viu como eu disse que respeito às diferenças é uma coisa que vai levar muito tempo para conversarmos sobre isto. Eu não vou mudar o meu marido e nem ele vai me mudar. Ninguém muda ninguém. A gente muda um pouquinho na gente quando nos convém. Ou se tivermos lucidez para saber o que é bom ou ruim para nós. Ninguém muda ninguém. Já dizia a filosofia antiga. Eu não pesco, eu te dou o anzol para você pescar. É você quem tem que pescar. ninguém faz ninguém. E se o meio ou alguém te fez foi porque você permitiu. E vamos continuar com esse assunto polêmico, com esse assunto assustador, com verdade, justiça e lucidez. E de olho no mundo respeito às diferenças. lucidez. Este assunto é tão complexo que enquanto eu estou terminando o programa não para, não para de chegar em meios e em meios porque para alguns lugares está sendo ao vivo. Por isto, em videoconferência. Vamos voltar. é um assunto muito complexo. De olho no mundo, de volta com respeito às diferenças. Vamos falar mais nas religiões, na mitologia, no comportamento, na cor, negros, brancos, índios, pobres, ricos. Tudo isso respeito às diferenças. Sou feliz por ver o sol brilhar Contemplar a lua A refletir no mar Poder sentir o vento Batendo em mim É a natureza Que me fez Assim, Assim, Assim E todo dia Eu acordo De bem com a vida Pra aproveitar Esse dom Que vem de Deus Alegria de viver Mais saúde E harmonia E alegria De viver Amor, Riqueza E fantasia Tudo que eu quero ver Mais saúde E harmonia E alegria De viver Em